Roger Guerreiro, meia do comercial. Roger, você já está uma semana aqui em Ribeirão Preto, treinando, já se adaptou à cidade, já conheceu um pouquinho mais da cidade. Como é que você se classifica nessa primeira semana aqui em Ribeirão Preto? A cidade eu já tinha ouvido falar muito bem, realmente parece uma cidade muito boa. Não conheci muito ainda, mas já fui em algum shopping aí, já conheci poucas coisas da cidade, uma cidade muito boa. Com certeza vou me adaptar facilmente, não só eu, como minha família também. Já estou buscando aí me instalar em algum apartamento legal para estar trazendo a minha família, para estar mais tranquilo e pensando só dentro de campo. Falando em futebol, ontem a Federação divulgou a tabela, não sei se você teve a oportunidade de ver, o comercial estreia fora de casa contra o Mogi. E na segunda rodada já encara o Palmeiras aqui em Palma Travassos e fecha jogando contra o 15 de Piracicaba fora de casa. Como é que você viu essa tabela? Como é que você acha que o comercial vai ter dificuldade estreando fora e já pegando um time da capital na segunda rodada? Olha, eu acho que independente de qual venha primeiro, segundo, a gente vai ter que jogar contra todos mesmo, né? Então a ordem dos fatores não altera o produto. A gente tem que ganhar independente do adversário e em que rodada nós vamos jogar. Mas isso é interessante, a estreia em casa logo contra um time grande, até para atrair o torcedor aí, com certeza a torcida quando é jogo contra um time grande vai vir em maior número. Então a gente espera que contra o Palmeiras o estádio esteja cheio aqui para a nossa estreia em casa, mas a gente tem que pensar primeiro no Mogi. Acho que como é campeonato tiro curto, a gente tem que pensar jogo a jogo, não é projetar os jogos contra um time grande ou projetar os jogos em casa. Eu acho que independente de em casa ou fora, agora a gente tem que começar a estudar o Mogi. As peças, eles devem estar montando o time agora também, mas já estudar as peças que eles tenham para a gente poder neutralizar e sair com a vitória logo na estreia. Você, na sua apresentação, disse que o seu primeiro jogo de como profissional foi aqui no Santa Cruz contra o Botafogo, e agora o seu primeiro jogo contra o comercial em casa será contra o Palmeiras. Você acha que isso aí tem alguma coincidência ou não? Olha, é gostoso, o Palmeiras faz parte da história da minha família por conta do meu pai, que o meu pai hoje é falecido, mas ele era palmeirense doente e tinha o sonho de me ver jogando no Palmeiras, então é sempre um jogo diferente quando eu jogo contra o Palmeiras. Um dia, quem sabe, eu realizo o sonho dele de jogar lá, mas por enquanto eu vou estar jogando contra e com certeza vão fazer de tudo para ajudar o comercial a sair com a vitória nesse jogo. O comercial trabalha intensamente trabalhos físicos essa semana. Você já viu uma mudança nessa primeira semana sua dos trabalhos físicos com o Buc, com o Dejair, já vê que deu uma melhora já no seu estado e já pretende, no começo do campeonato, que começa dia 19, já estar na sua melhor forma física? Com certeza, eu acho que o trabalho está sendo muito bem feito, logo na primeira semana eu já senti diferença no preparo, tanto com esse calor ainda, o treinamento acaba queimando mais, então com certeza eu já senti uma diferença grande e é bom estar tendo essa base antes dos outros, eu espero no dia 2, na apresentação de todo o elenco, com certeza eu espero estar em melhores, bem melhores condições do que quem vai estar vindo depois, para justamente chegar no campeonato aí a 120%. A gente sabe que o jogador gosta mesmo de quando começa o campeonato, já trabalhar com bola, já ter aquela intimidade com a bola, mas agora trabalhos físicos. Você, Roger, já gostou, já deu o limite dos físicos, já quer começar a trabalhar com bola ou você não liga muito para isso? Não, eu acho que tem que ter um suporte ao futebol, hoje não é só técnica, não é só quem é bom tecnicamente que se destaca, eu acho que tem que ter uma coisa aliada à outra, o físico, o psicológico e o técnico tático, então essas três, quatro coisas tem que estar alinhadas junto para o jogador poder render o máximo, então agora é hora de trabalhar fisicamente, mas o nosso preparador físico, o Buc, é muito bom preparador, já vem soltando alguns trabalhos com bola, treino de campo reduzido, a gente faz a parte física e depois ele acaba soltando uma bola, porque o jogador também não pode perder o contato total com a bola, nem que antes do treino faça ali uma rodinha de bobinho, a gente tem que estar todo dia em contato com a bola.